No mais alto do meu ser, eu conecto o meu corpo para o meu corpo. Com a luz divina e o universo imenso, eu sou luz, eu sou amor. Que a luz existente em mim se expanda de dentro para fora. Eu sou um imã e atraio até à minha realidade toda a abundância e prosperidade, positiva e manada pelo universo, em minha vida e em minha direção. Eu sou próspera, eu sou grata, eu sou abundante, eu aceito. Eu canalizo e transformo na minha realidade toda a abundância e prosperidade à qual sou abençoada. Estou em sintonia e conexão com o mais alto poder divino e universal. Sou fonte e ponte para o fluxo de abundância na minha vida. Gratidão 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 Tchau.